E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse dispositivo aqui ó Que eu venho aqui falar pra vocês que eu não recomendo mais ele, recomendei um dia Vocês vão entender tudo, o dispositivo já revelo pra vocês, esse danadinho aqui ó Poco M3, qual foi o BO que eu tive com ele? Fique sabendo agora, sapeca a vinheta Geralmente no começo do vídeo eu recomendo o link na descrição do dispositivo que eu tô falando Mas esse daqui foge desse dispositivo aqui ó Primeiro, eu recomendei ele pra vocês, principalmente lá no lançamento dele E o que que acontece cara? Até agora não viu ninguém Isso mostra que a maior parte da minha audiência aqui no canal, a galera realmente tem uma mentalidade boa Por que? Eu recomendo esse dispositivo, muita gente comprou lá pelo AliExpress logo no lançamento E cara, esse dispositivo aqui, ele tá parando de funcionar depois de 6, 7 meses de uso Isso daqui é um problema crônico, ele simplesmente desliga e não liga mais cara E pelo que o técnico falou, isso daqui é problema na memória dele Eu deixei com o técnico, o cara tentou, mas realmente não dá certo, não deu jeito ó E o Poco M3 foi um smartphone que me deu um prejuízo danado, por que? Eu já tinha vendido esse smartphone aqui Daí a pessoa veio me apresentar ele depois de 7 meses Mesmo eu falando que era só 3 meses de garantia Não adianta cara, você pode falar A pessoa perdeu o smartphone, não tá funcionando, ela vai querer outro e acabou Isso foi o que eu tive que fazer Pra mim manter minha paz né Tive que entregar outro aparelho E quando a gente importa né, a gente tá se arriscando cara Porque esse cara aqui até tem garantia de 1 ano, só que essa garantia de 1 ano ela funciona só lá na China Até se você comprar no mercado cinza tipo Amazon Você vai ter 3 meses de garantia lá na Amazon Passou esse tempo cara, se vira com o técnico Porque não vai ter garantia E como eu falei pra vocês, isso aqui é um problema crônico Não só desse dispositivo, eu também já ouvi falar do Redmi 9T Que tem praticamente as mesmas configurações dele Com 6.000 mAh de bateria Também tava tendo esse problema Poco M3 Pro também eu vi Então cara, pra mim Essa linha Poco M Pra mim ela morreu Porque eu tive problemas com o dispositivo Eu não vou querer arriscar mais Eu até arrisquei o monitor da LG Mas aí o monitor ele tem pelo menos 1 ano de garantia aqui no Brasil Nesses dispositivos não tem Eu até fiquei receoso De trazer outros smartphones pra testar aqui no canal Porque smartphones importados não estão dando muitas views aqui no canal Os que estão dando mais assim São os nacionais né, digamos assim Que é Samsung e Motorola Mas recentemente eu decidi importar o Redmi Note 11 Justamente porque eu nunca tive problemas com essa linha né Vendi ele também Eu espero que ele não tenha o mesmo problema aqui do Poco M3 Mas acredito que não Então ó Se você Tá pensando em comprar esse dispositivo Até com a galera que importa Né E vai vender ele Pensa muito bem Porque esse dispositivo Pode sim parar de funcionar Depois de sei lá 6 ou 7 meses de uso Esse daqui parou com 7 meses de uso Tomeu prejuízo né Porque o preço que eu paguei lá nele Já se foi Que eu me lembro na época Foi 700 e alguma coisa Então se você Tá falando com alguém Que vende Xiaomi Ou se você tá frequentando alguma lojinha ali Que o cara vende smartphones da Xiaomi Toma cuidado com o Poco M3 Porque eu não recomendo esse dispositivo E cara É o que eu falo pra vocês Eu recomendei no início Porque não teria como eu prever Que ele ia dar esse problema As configurações dele Eram muito boas pelo preço Tanto que Eu comprei E eu tive Prejuízo Com esse dispositivo aqui Espero que vocês entendam galera Mas por ninguém chegar nos comentários E reclamar Acredito que Vocês já entendam né Como é que funciona esse mercado E galera O vídeo de hoje é esse Recado tá dado Já sabe né Não compra o Poco M3 Passa lá no Insta Arroba Vila Tech Eu já tinha falado lá Com a galera Sobre esse problema Lá nos stories É legal Porque novidades do canal Em primeira mão Você confere lá Pra economizar suas compras online É só você entrar no nosso grupo De cupons, desconto E ofertas diárias Tá vendo essa bolinha aqui ó Clica nela E vem se inscrever aqui no canal Vou sair fora agora Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou